Eu sou a Sonelli, sou professora aposentada do Estado da Prefeitura de Caxias e você com certeza me conhece das ruas, dos atos, das passeadas, de todas as redes aqui no Rio de Janeiro. Eu estou aqui para pedir a vocês um voto de confiança na chapa 1, chapa 1 de Caxias e chapa 1 do Série Central. Você, afiliado, vota sempre em duas chapas e nós somos chapa 1 aqui em Caxias e somos chapa 1 também no Rio de Janeiro. Nós somos a chapa que congrega a maior parte dos núcleos que fazem um movimento mais sério e mais grande. Caxias, São Gonçalo, São João, Itaboraí, Tanguá, Japeri, queimados, nós estamos espalhados por todo o Estado e estamos aqui para pedir seu voto. Fone chapa 1, aposte no Série, o maior sindicato que nós temos no Rio de Janeiro. Valeu! Música 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 Música